Essa é uma das maiores minas de diamantes do mundo. Então, se você ver aqui, é Mirny, o nome da cidade, está escrito em cirílico, que é o alfabeto russo. Mirny, Mir é paz em russo, Mirny é pacífico, é capital de Armasnaga. Esse trezinho, ao contrário, o que é? É um Z, é um Z, Armasnaga, H-H-E-N, isso aqui é um G, Armasnaga, é diamante. Então, a capital do diamante, craia. Craia é borda, mas eu acho que nesse sentido tem mais a ver com buraco. Agora, por que é interessante isso também? Bom, além de você ver nada lá em casa, por isso que eu te trouxe. É, além disso. Já está há um tempão. Esse é um buraco absurdamente grande, é uma matéria fantástica. E tem a ver até com hoje, de certa maneira, porque tem todas essas sanções contra a Rússia, econômicas contra a Rússia. Agora, a Rússia não é só petróleo, não é só gás. A Rússia tem muitos minérios e um deles é diamante. Quase 30%, pouco mais de 30% dos diamantes de todo mundo vem da Rússia. Eu não sabia. Sei que uma parte também da África, bastante. A África do Sul tinha bastante. Agora, o que acontece quando você faz sanções? Você imagina que você vai prejudicar a economia do país, que de fato prejudica. embora eles tenham maneiras de desviar isso. E uma das maneiras é diamante. O diamante russo, basicamente, hoje vai para a Índia. A Índia é um dos lugares que mais sabem lapidar diamantes. Tem uma tradição disso de muito, de muito do passado. Então, esse diamante é meio contrabandeado para a Índia, passa como não sendo russo, como sendo indiano. E é uma maneira deles pegarem moeda forte para movimentar a economia e a guerra que eles estão fazendo. Então, de certa maneira, eu te trouxe um presente que é passado, é da Sibéria. É muito legal, vai ficar bonito aqui no Senado. Você viaja horas e horas e horas de avião para chegar. Acho que na Rússia são 11 fuso horários. 11 fuso horários? Porque a Rússia, nós somos meio na vertical, no Brasil. E eles são na horizontal. Então, você sai de Moscou e você viaja horas e horas e horas e vai mudando de fuso horário. Enfim, e Sibéria é uma coisa de louco. Eu sou louco para fazer aquela viagem do transsiberiano. Fica um mês, né? Não, não, dá menos, dá menos. Dá menos? Dá menos, acho que são duas semanas. De Pequim até Moscou. É mesmo? Não, é menos, é menos, é menos. Eu nunca fiz, não. Eu fiz um pedaço só. Você fez de onde até onde? Eu fiz um pedaço que passava por Kazan, que é onde a gente perdeu, aliás, na Copa, lá para a Bélgica. Mas, assim, foram um trecho de um dia e pouco, né? Sei. Obviamente, não é nada em relação ao que é. Agora, não é uma viagem bonita. Não? Não vai mudando muito de cenário? Não, aí é que está. A Sibéria é muito parecida. A Sibéria são basicamente florestas de árvores, mas como não é uma floresta como a Amazônica, no sentido de uma variedade muito grande de vegetação, né? Tem muito menos tipos de árvores do que a gente tem. Então, é monótono. Eu conheço gente que já fez. Ah, é? Não muda muito, então. E eu conheço a Sibéria, eu fui a dois lugares da Sibéria fazer reportagem. Um lugar mais ligado a petróleo e esse lugar mais ligado a diamante, que é mais a leste ali, mais perto de Valdivostok. Mas você tem cidades populosas lá? Tem, 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 tem. Mas, assim, nada muito grande, não, porque ninguém quer morar naquele frio horroroso, né? Eu fui no verão, porque o inverno, obviamente, é horrível de... Você ficou sabendo, o inverno dá quanto? Menos quanto? Não, depende. Tem lugares que é menos 40. Nossa! Você já sentiu na pele um frio desse? O pior que eu já senti foi em menos 28. Onde? Na Rússia e, por incrível que pareça, em relação à sensação térmica, nos Estados Unidos. Foi pior lá? Foi o mesmo sensação? É, a questão do vento, né? É muito, muito complicado. Quando está ventando, a sensação é muito, muito pior. Mas o interessante da Sibéria é que os rios da Sibéria, eles vão do sul para o norte. Então, quanto mais para o norte, mais frio é, congela a água e a água volta. Então, a Sibéria, na verdade, é um grande pântano também. Como todo pântano tem o quê? Muito. Mosquito, né? Exato. Principalmente no verão. Então, para você entrevistar as pessoas, era uma... Terrível, porque era uma nuvem de mosquito entre você e o entrevistado. Você tinha que entrevistar o cara fazendo a banando. É mesmo? Olha... E foi engraçado que a gente estava com o pessoal do Greenpeace, pelo horror do petróleo, dada a poluição, de como a coisa é feita, e uma empresa russa de petróleo estava invadindo uma área indígena, porque eles têm, como a gente tem tribos indígenas... Tipo mongóis, assim? É, tipos assim, bem puxadinhos, e que vivem de rebanhos de renas, né? Vão para lá e para cá, e são... tem muitas... Com peles no... Sim, 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 com todo um ritual, com tambor e tudo, e eles estavam querendo tirar petróleo da região onde os indígenas, teoricamente, mandavam, eles não podiam entrar ali. Mas eles... Bom, Rússia sendo Rússia, atropelaram o pessoal, desrespeitaram completamente. E a gente gravando com eles e uma equipe da FSB, que é a nova sigla da KGB, que é a FSB, gravando a gente, mostrando assim, para intimidar a gente, para a gente não gravar o que eles estavam fazendo. E aí chegou um cara russo, eu falo um pouquinho de russo, cada vez falo menos, cada vez esqueço mais. Mas por motivos profissionais? Profissionais, profissionais, que eu aprendi para trabalhar. E eu estava me entrevistando ele, aí posou um mosquito na testa dele. Aí eu cheguei assim para o cinegrafista, fecha no mosquito na testa dele, que é o final da matéria. Porque, eu falei assim, o que esses índios incomodam a essa empresa de petróleo é a mesma coisa que esse mosquitinho incomoda esse cara. Incomoda, mas não é nada, entendeu? Não é nada. E aí no final da matéria, terminou com um mosquito posado na testa do sujeito. Mas é muito, muito, muito mosquito. Sibéria não é um lugar assim, claro que é tão grande. É que a gente tem uma noção de Sibéria, é gelado o ano inteiro. Mas é muito, muito, muito. Mas é muito, muito. Obrigado.